Ainda bem que eu tô aqui e eu sou o novo herói Só que eu tenho que ver meu Omnitrix, né? Deixa eu ver O meu mestre, né? O Ben 10 me deu esse Omnitrix Ele fez, né? O Ben 10 Mil, né? Ele é o mil, né? Ele é o milzão, ele é o brabo Ele me deu aqui, o Ben 10 E ele me deu isso E aí, eu tô voando Ai, eu não tô conseguindo, eu não tô aprendendo, aprendi ainda Cuidado, meu... Meu Deus, eu não quero fazer a maior coisa que eu fiz Que eu fiz que nenhum pai das vezes Não, 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 não Tem que pegar o maré Ai, que seja de novo, eu vou apagar tudo isso Será que ele não, não, ele não Isso, vamos lá, Iguanártica Não gera esse fogo Não gera esse fogo, Iguanártica 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 Não gera esse fogo, Iguanártica Iguanártica Essa minha super escadão Meu super escadão, sabe, meu irmão Não gera esse fogo, eu vou apagar tudo isso Pera aí Não, 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 não Isso não é coisa dessa bruxa Não, essa bruxa de novo, não Essa bruxa, galinha-vaca Ai, não, Iguanártica Iguanártica, congelou Meu Deus, a encantriz Essa bruxa maga Dos sarerêndios Ela voltou Ela tá voltando Meu Deus, eu tenho que mandar um herói bem forte Pra conseguir, achei Enormossauro Enormossauro quebra Enormossauro vai destruir Eu preciso destruir Tudo junto Nossa, muito poderoso Eu tenho que destruir eles Eu não sou tão rápido Ai meu Deus Flutua eles Toma, toma, toma Achei um jeito De derrotar eles Com eles eu posso flutuar eles Até o espaço E jogar eles daqui Essa ideia foi muito boa Minhas melhores ideias pra derrotar eles noites Ai ai Não Não sei não, ai Meu Deus, a encantrix A encantrix Tu diz Ela é você Não pode ser Eu sou o ROT ROT é brabo ROT é monstro Eu sou o ROT Eu sou o ROT Ai, o ROT não tá conseguindo ROT é tão forte ROT é tão forte Ai, o ROT ROT é poderoso ROT não se rende ROT não for uma ajuda ROT não prescira de ninguém Ai, o ROT Ai, calma, calma, calma O ROT estava dominando Calma, ainda não dominei o ROT Pronto Parece que eu dominei agora Ai, ai Ai, cadê o... Aquele é o Iron Golem O Iron Golem Meu Deus, o protetor O chefe O chefe daqui Parece que nenhum Já deixaram folosinhas Coitado dele Ele não é Ele era até um protetor bom Agora não tem tempo pra Ficar em luto Não tem tempo pra ficar em luto Eu sou o... ROT Destrói tudo Ai Destrói monstros Onde você tá, Encontris? Encontris Encontris Onde você tá? Ah Ai, Encontris Não tá aqui Não Não, 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 não Deixa Ela descarregou meu relógio Agora Você já era Encontris De uma vez por toda Eu tenho que ver na senhora Só que assim, ó Pra se ela tomar qualquer ajuda Primeiro tem que tentar resolver Sai você Ela não conseguiu Ela não conseguiu Eu não consegui destruir ela Ela é muito poderosa Encontris Você não vai Você não vai Você não vai Você não vai Você já estorna a ver Como assim? Você não morre? Toma, 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 toma Ai, eu tô sendo derrotado Pela Encontris Temos que chamar ele Sem provas A gente não consegue fazer nada Temos que chamar ele Ai, eu não amou Toma, toma Eu derrotei Eu derrotei ela Finalmente Yeah Ai, meu Deus Não, não Por favor Encontris Encontris Não Encontris Encontris Vai me derrotar Não tem jeito Não tem jeito Ela vai me derrotar Eu vou ser derrotado Eu tenho que fechar Meu Deus Ela é estreia Eu tô apertado demais É impossível Eu vou ter que chamar o Vou ter que Ele vai ter que me ajudar Ai, gente Por favor Me ajude nesse momento Agora 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 Me ajuda Ai, por favor Eu sou Calma Eu não tô controlando Por favor Deixa eu pegar O poder total Vai Deixa eu pegar O meu corpo De volta Você não pode pegar Ai, eu ainda estou pensando No seu caso Eu não quero Que você pense Eu preciso salvar o mundo Me deixa Controlar Meu corpo De volta Pare Me deixa Controlar Mesmo aqui Eu vou tentar Andar até lá Você não vai conseguir Andar até lá Pulando E nem vai achar Ela pulando Eu consigo Pular bem alto Eu Pule Que achar Ela Eu tenho que esperar Eles conseguirem Tenho que esperar Eles Me É Como nome Me Me aceitarem Me aceitem Vai Quanto tempo Quiserem Mas eu não estou Com muito tempo Não Viu Minha filha Meu mundo Está em perigo Ih, viu Cara Não fale Comigo Eu não estou Nesse negócio Nem trabalho Mais isso Eu queria Nem trabalhar Oh, cara Verdigante Cala a boca Ei Na vida real Você está falando Sozinho Tá idiota Não me chame Pelo menos A encantrix A encantrix A encantriz A encantriz Essa bruxa Cabeçuda Maga Cabeçuda Vai fugir Velho Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto e dez Um minuto e dez Desse jeito Ela vai fugir Que reima Que reima Que reima Eu vou tirar Seu poder Tem que esperar mais Tá bom Falta pouco Olha Controle Controle-se Deixa eu sentar Ficar meditando Pra me controlar Controlando 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 Meu poder É incrível Da controlação Eles têm Que me aceitar Aceite-me Meu poder É logo Que eu não tenho Muito tempo Eu não sou Eu sou apressado Demais Eu tô sentindo O poder vindo Tô sentindo Olha o moço Saindo da jaula E aí Cantriz Não Toma Nós temos os procedimentos Corretos Pra gente fazer Tudo de uma vez Ah não O Alex Eu vou apelar Não Ai Ai Tu Ai Agora se vira Ah se vira Agora eu vou apelar Pra você Já Você apelou Eu vou apelar Caramba Eu não tô conseguindo Nem me mexer E tanto o bicho Metaclã Ah não Até o Enderman Eu vou derrotar você Tem que cumprir Ai Para de me deixar Anjoado Toma Toma agora Toma agora Toma agora E aí E aí Tem que ir No lugar especial Uuuuuh 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 Vou te destruir Uuuuuh Uuuuuh Em Catriz Você vai ser derrotada Uma hora ou outra A primeira parte É o atendimento Que você comfortable Ah Só o que você acha A minha É o que você acha É o que você acha Ah Só o que você acha Amiz É o que você acha Ah A minha Não tem que ir Ó Vare Isso Eu tenho que parar De ficar enjoado e aí 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 tô me controlando bem você nunca vai ser aqui tá ficando empuado já essa encontrei eu tô aguentando viu agora será que esse encontrei acabou acabou as encontrizes peraí se vai ainda espalhando é porque não acabou parece que não tá mais espalhando parece eu vou olhar de lá de cima eu sei voar velho eu sei planar voar né eu tenho que subir lá tem que subir eu tenho que subir pronto parece que não tem nenhuma encontriz então parece que eu ganhei eu ganhei da encontriz e aí e aí você não ganha não eu vou mandar alguns bichinhos tá ligado meu irmão eu vou mandar mais bichinhos amanhã e acha que eu sou fracassinho tchau eu sou fraca não que aquilo tudo era só vários com eles como nenhum deles era eu eu já tinha fugido só brincando é um desaio eu você acha que eu ia gastar meu tempo com você ai eu tenho tempo para fazer viu tenho coisa para fazer tenho filho para cuidar e aí eu tô tentando voar mas ainda não controlando ele então vamos lá vamos lá tô conseguindo controlar o voo e aí eu vou entrar dentro aqui passar por aqui então é melhor você não ficar perto de mim tchau